e voltamos e voltamos então lá o que você tá tá preparado tô vendo aqui já abrir a imagem eu vou colocar na a gente tá com esse conteúdo ainda não sabe que queremos eu vou mostrar para você vou mostrar com a câmera né ó vamos ver aqui lá só a primeira cartinha que temos é esta daqui ó vamos ver que que você acha aí ó um de cinco o homem que fez ali quantos pontos naquela partida né 70 não foi 72 um rodé assim 71 aquela lá né aquela lá né 72 eu não lembro aí peguei ó a assinatura dele olha que legal vem no num tecido escrita Rated Rookie né olha aí Devin Booker aí essa daqui eu não sei de quantas que quantas que é mas eu acho que ela não não é talvez não é nem numerada velho caramba fortíssima será que este homem vai voltar Laux você tá falando do Zion né você vai anunciar do Zion é é uma olha inclusive o Brandon Ingram deu uma entrevista aí falou que às vezes todos os outros jogadores também não jogam 100% parece que soou como uma cobrada tá ligado ó aí temos esta daqui ó Donovan Mitchell mais uma né porque a primeira que você viu mostrado mais uma mais uma fortíssimo Luquinhas aí temos este daqui este homem que eu achei muito bonita essa cartinha dele ó eu pensei que você ia fazer comentários estéticos a respeito do que diz que você falou achei muito bonito não 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 a cartinha bonita é o que eu falo tem cartas bonitas né carta em preto e branco olha essa daqui Laux é uma carta simples mas tem a assinatura do homem na carta ó ó não mas você só mostrou cartas olha isso é então olha isso aí ó tá vendo a assinatura dele ali ó na carta ó fortíssima bonita né aí aí eu acho legal essa que o cara alguém foi lá e pegou a assinatura na carta velho velho e pelo fundo né também da carta é aí ó Laux não é essa daqui não é de NBA mas olha que cartinha maneira ó mohammed ali no não fortíssima fortíssima né ela ela vai somar né vai somar vai somar aí ó acabou que eu que eu achei um parzinho é outra carta mas você quer dizer é a mesma carta mas você vê que a assinatura dele aqui tá menorzinha ó tá vendo ó é a mesma meio que a mesma carta ó só que uma é a assinatura ela tá maior outra tá menor né vou falar para você que tá num lugar que tem assinatura a assinatura desse cara tá perto de um objeto uma assinatura e aí Laux agora vem o a cereja do bolo o que não veio ainda não porque agora vem a coleção que chegou minha coleção dele velho olha isso ó começo com a dor da faculdade aí ó ele Rook na faculdade já 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 Rook na faculdade aí temos Jamurã Rook com o Pet já no Grizzlies olha aí ó linda linda né aí temos Jamurã Rook Rook Roll Call aí ó assinatura na carta também aí ó temos essa daqui também ó e todas meio que Rook né Rook assinatura aí ó assinatura assinatura bonita olha que bonita bonita né bonita mais bonita assim bonita aí Laux ó temos Colossal Pet do Jamurã olha aí ó olha aí ó 4 de 10 e toma Pet e toma Pet aí temos ó que coisa linda olha essa daqui que bonita velho Jamurã ó e a carta essa daqui é 10 10 ó a carta tá 10 assinatura 10 olha olha que bonita ó também ó é Rooks né holográfica holográfica NBA Rooks coisa linda aí temos ó sensacional assinatura sensacionais aí também ó essa daqui é de que ano eu não sei se ela é Rook essa daqui eu acho que não é pelo cabelinho é 2019 2020 é Rook é Rook é Rook aí o morango veio numa coleção fortíssima é fortíssima eu mandei vir todas as minhas coleções do morango olha essa daqui ó Pet em formato de estrela da faculdade também ó caramba esse Pet de Story eu não tinha visto não velho bonito né diferentassa aí temos essa daqui não e Pet College né Pet College essa é Rook também ó com a assinatura e o Petzinho Rook hum o Pet é outro rolê e agora ó temos essa Round Ball que é uma bola ó uma bola de basquete preta com a assinatura dele dentro ali da bola os caras cortaram o couro e colocaram numa carta cortaram aí Laux essa não tem a única que não tem assinatura mas essa é um de um olha que bonito velho ó ela pode ter um dia é então ó lá com o Petzinho e agora Laux as duas cerejas do bolo pra acabar como assim? mano essa daqui esse bolo tá virando de casamento eu tenho a esperança de que um dia olha essa dupla Laux olha essa dupla eu tenho a esperança que um dia seja tipo aquelas cartas que tem do Jordan com o Lebron então um dia talvez possa ser esse daqui né vamos torcer pra nossa dupla e aí vai dar pra comprar uma casa com ela uma casa ou um condomínio né e essa daqui Laux é uma coleção que você compra uma caixa você compra esse white box e aí todas são um de um e aí olha que bonito a caixa já é bonita né aí dentro da caixa veio vou até tirar pela primeira vez ó aí tá vendo ó um de um white box e aí ó é um de um também do homem ó essa daí olha aqui mano Laux linda demais este homem não pode acabar com a carreira dele Laux não pode se não acabar com a carreira dele nós estamos feitos assim o